Mas lembra quando eu era apenas um moleque Sonhando com qualquer lornete O tomário do teto só lá eu tô indo buscar Mas lembra quando só saí de um emprestado Só lá bem eu não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém de escada pra poder chegar E esse é o Coringa dos Paredões, Romulo Arquimedes, quarto da bregadeira É o Coringa O sonho é grande como o coração de mãe Eu agradeço a geral que botou fé Dia vencido depois que o sol se põe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé Mas nessa vida se eu cair não aprendi O pouco que vivi meu erro foi meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desisti eu aprendi lidar com a dor Mas lembra quando eu era apenas um moleque Sonhando com qualquer lornete O tomário do teto só lá eu tô indo buscar Mas lembra quando só saí de um emprestado Só lá bem eu não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém de escada pra poder chegar E por enquanto acredito naquilo que canto E quem sabe um dia me encontro No destaque ao lado da preta e grana pra gastar O sonho é grande e mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história ainda vai ser espelho por mim não sonhar O sonho é grande como o coração de mãe Eu agradeço a geral que botou fé Dia vencido depois que o sol se põe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé Mas nessa vida se eu cair não aprendi O pouco que vivi meu erro foi meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desisti eu aprendi lidar com a dor Mas lembra quando eu era apenas um moleque Sonhando com aquela lornete O tomário do teto só lá eu tô indo buscar Mas lembra quando só saí de um emprestado Só lá bem eu não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém de escada pra poder chegar E por enquanto acredito naquilo que canto E quem sabe um dia me encontro No destaque ao lado da preta e grana pra gastar O sonho é grande e mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história ainda vai ser espelho por menos sonhar Esse é o Coringa dos Paredões Romulo Arquimedes Quarto da Bregadeira É o Coringa